Fala galera, beleza? Eu sou o Rodrigo Viana, é um grande prazer ter você mais uma vez aqui no meu canal e hoje nós vamos chegando com mais uma videoaula, videoaula dessa vez da lindíssima música Canteiros música inclusive bem polêmica, né? Os versos da Cecília Meirelles foram usados nessa música aqui Bom, mas polêmicas a parte, essa música é uma música lindíssima pra você aprender, pra você ter no seu repertório, beleza? E agora como de costume, lógico, antes de passar a videoaula, eu vou te pedir pra dar aquele like, compartilhar e também se inscreva no nosso canal, então é isso aí, segue a videoaula Essa música aqui, ela tá no tom de Ré maior, tá? E ela tem uma introdução muito linda, muito famosa, muito conhecida, né? Vamos passar ela aqui com calma agora, ó Ela fica entre dois acordes, ela fica entre o acorde de Ré maior, né? E o acorde de Sol maior, com baixo em Ré Vamos entender isso, ó Tá vendo? Eu tô fazendo só o mesmo formato aqui, eu tô fazendo aqui na sétima casa Então, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Né? Então se a gente contar, a gente tem o Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido e o Sol Só que, como eu tô tocando aqui a corda solta, o Ré Então ela vai ficar com o Sol, vai ficar um Sol com baixo em Ré Né? Se eu fizesse aqui, ó, aqui tem a nota Sol aqui, ó Se eu fizesse remanejado aqui os dedos aqui, ó Tá vendo? Eu tenho um Sol aqui, ó Sol aqui, Sol aqui, ó Só que aí eu tô fazendo o Sol aqui no formato de Ré Tirando o dedo Remanejando aqui pra ficar fácil aqui, né? O dedilhado vai ficar assim, ó Ele vai ficar fazendo uma brincadeira aqui Com o dedo mínimo aqui, que é o dedo 4 Então vai ficar fazendo assim, ó Vou fazer ela na velocidade normal primeiro E eu vou passar ela com calma agora, depois disso, tá? Então ela vai ficar assim, ó Linda, né? Então vamos lá, o que que eu fiz aqui? Vamos entender isso, ó Eu faço polegar nela juntos Indicador Médio Indicador Então, ó Né? Aí em seguida eu fico fazendo uma brincadeira Entre o médio E o indicador Na primeira e terceira cordas, então Repetindo Precisa de um pouquinho de abertura, mas Nada que um pouquinho de treino você não consiga Então seguindo, agora a gente vai voltar aqui pro Sol com baixo em Ré A mesma coisa que a gente tinha feito lá no início, né? A metade do dedilhado é igual Então Polegar e anela juntos Indicador Médio Indicador Né? Aí faz a brincadeira do Tá vendo? Anela e indicador Então na segunda metade do dedilhado vai ficar assim, ó Então o final do dedilhado seria, ó Indicador Médio Anela E a corda solta aqui A misinha solta, então Aí volta A mesma coisa Qualquer problema que você tem aí Com relação ao dedilhado Volta, volta o vídeo Coloca na velocidade mais lenta Que você consegue chegar lá, beleza? É assim mesmo É um pouquinho complicado no início Mas depois que você compreende o que você tem que fazer Aí você vai treinar ele Esse movimento lentamente Que aí você vai assimilando Vou ensinar Agora o dedilhado que eu tô fazendo nessa música É bem simples Bem legal de fazer também Então vai ficar, ó Polegar, médio e anelar juntos Polegar, médio e anelar Eu faço o indicador sozinho Então fica E o último pedaço Seria o médio e anelar juntos de novo Seguindo a música então Vamos lá Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido muitas coisas Menos a felicidade Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Em versos tristes que invento Nem aquilo a que me entrego Já me traz contentamento Pode ser até amanhã Sendo claro Feito o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria Ter tomado Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Me ainda soubemos pra tanta tristeza E deixe-nos de coisas Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza E esconder minha tristeza Eu ainda soubemos pra tanta tristeza E deixe-nos de coisas Cuidemos da vida Pois Se não chega a morte Ou coisa parecida E nos arrasta Moços sem ter visto a vida São as águas de março Fechando o verão A promessa de vida No seu coração É pau É pedra É o fim do caminho É o resto de toco É um toco sozinho O Dm Geralmente o desenho é esse Dessa vez eu fiz assim Tirei o dedo 3 E coloquei o dedo 4 no lugar Por que isso? Porque Logo em seguida Eu estou fazendo aqui O baixo em Dó Numa sequência Que eu estou fazendo aqui Tá vendo? Então fica muito mais fácil Eu estar aqui E já colocar o dedo Do que eu estar aqui Eu tenho que fazer Doas movimentações Tá vendo? Se eu já estou com o dedo aqui É legal esse exemplo Para vocês verem Que assim O violão Você não precisa ter Uma regra fixa Então Se aquilo Se aquilo for legal Naquela música Você vai fazer De repente Você vai fazer um Ré maior Tá vendo? Com uma pestana aqui Porque de repente Você vai fazer um baixo em Dó Logo em seguida Dó sustenido Dependendo Ou então Se está aqui Você vai fazer Tá fazendo aqui Vou fazer aqui O baixo em Dó Então nada impede Que você modifique Para que fique um pouco Mais fácil a execução Galera é isso aí Queria agradecer muito A sua presença aqui Muito obrigado Por ter visto essa videoaula E espero que você Esteja aprendendo Se você está gostando Dá aquele like Compartilha E também Se inscreva no nosso canal E também não se esqueça De ativar o sininho De notificação Para você receber um aviso Toda vez que eu postar Um vídeo novo E deixe algum comentário Para a gente conversar Interagir E vocês darem Alguma sugestão Alguma crítica Sei lá Falar alguma coisa Com a gente Então é isso aí Muito obrigado Grande abraço Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau